Toda semana a gente tem conversado também com o prefeito, falando sobre investimentos, sobre obras aqui para a nossa cidade. Esse é o nosso objetivo também, mostrar as coisas boas que acontecem aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, bom dia para você, bom dia para o prefeito. E vocês estão onde hoje? Bom dia, Ana. Quinta-feira é dia de prestação de contas, né? Afinal de contas, a gente tem que mostrar as obras que estão sendo realizadas aqui em Três Lagoas. Eu estou na Avenida Baldomero Leituga, no bairro Jardim Novo Aeroporto, onde essa avenida está recebendo a pavimentação asfáltica. Bom, mas quem vai explicar para nós isso aí é o prefeito Ângelo Guerreiro. Prefeito, bom dia. Mais uma frente de obra aí, um canteiro de obra aqui em Três Lagoas. Pavimentação da Avenida Baldomero Leituga. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos internautas, telespectadores. Hoje, quinta-feira, como você acabou de dizer, né? Prestando mais uma obra, uma conta de mais uma obra que estamos com a frente de trabalho. Recentemente, alguns meses, podemos dizer 40 dias, salvo me engano, ou 60 dias, Ana. A equipe esteve neste local, fazendo uma transmissão, onde você esteve junto até naquele momento, é de uma obra de drenagem que nós estávamos realizando neste trecho da Avenida Baldomero Leituga. Da forma que o Israel aqui mencionou, Baldomero Leituga, do bairro Novo Aeroporto, mas, na verdade, aqui é mais conhecido como a Vila Viana, após a Avenida Antônio Trajano, entre a Avenida Eloy Chaves, sentido Ranuf. E, após o término dessa obra de drenagem, a equipe já está em todo vapor na terraplanagem, para poder, já em breve, nós estarmos entregando aos moradores e aos três lagoenses também, mais um trecho de uma avenida de grande importância, para poder desafogar, até mesmo, a Rua Antônio Estevão Leal, que ela hoje tem um grande fluxo. E, acima de tudo, Ana, nós estaremos interligando a Avenida Eloy Chaves, com a Avenida Antônio Trajano, e a Avenida Filinto Milha. Então, onde vai facilitar todo esse ir e vir, é dos moradores dessa região. E, acima de tudo, fomentarmos também novos comércios nessa região. Da forma que nós estamos observando, que em diversos locais dos bairros, onde nós estamos fazendo esse tipo de investimento, estão surgindo novos comércios. E, com o novo comércio, naturalmente, temos aí novas oportunidades e novas vagas de emprego. Agora, prefeito, a gente pode acompanhar, bem no cruzamento da Elmano Soares, e lá no Jardim Paranapungá já tem uma outra frente de trabalho também, que vem trazendo aí essas obras de pavimentação. É um quadrilátero que o senhor está fechando aqui nessa região. É, realmente, como você está observando, ali é mais conhecido como Morumbi 2, paralelo a Antônio Trajano, Ana. Então, estamos interligando também com o bairro Paranapungá, fechando 100% até a rua Antônio Estevam Leal. E mais uma obra também com drenagem também, Israel. Então, todas as nossas obras, Ana, Cristina e a todos os ouvintes, nós estamos realizando, executando elas, mas da forma correta, da forma que Três Lagoas vem clamando há muitos anos. Nós não podemos simplesmente inventarmos uma obra de qualquer forma, simplesmente para dizer que estamos fazendo a pavimentação e causando, gerando novos problemas, novos problemas futuramente à população, principalmente os locais mais baixos. Então, todas as nossas obras, elas estão sendo realizadas com drenagem. Claro que nós temos, após essas drenagens, um outro grande gargalo que, em breve, estaremos também iniciando, que são as macro-drenagens. Agora, prefeito, a gente que está prestando conta toda quinta-feira, acompanhando o senhor aí nessas obras, tem muitos moradores que acabam reclamando, ah, esqueceu da Vila Ar, esqueceu da avenida ali próximo da Ranufo. Não tem como atender todo mundo, mas existe uma equipe fazendo os estudos para onde será a próxima obra. Sim, realmente, nós temos vários projetos que nós desenvolvemos na gestão anterior. Eu acho que temos que sermos corretos. Não podemos, no momento algum, estarmos aí querendo falar a inverdade, falar para agradar apenas as pessoas. E eu sempre comento que aonde tem o projeto, aonde nós temos um planejamento, a obra vai acontecer. E isso é importante, por conta do quê? A população, o eleitor, ele é, na verdade, ele não acredita. Por conta de várias promessas fantasiosas que no passado criaram. E nós não podemos, nós temos que respeitarmos uns aos outros. E isso, na nossa gestão, eu tenho cobrado dos nossos secretários. Olha, vocês, a partir do momento, vocês respondam corretamente e dê certeza daquilo que está planejado. Mas temos diversos bairros, que nem o bairro Vila Aro, já está na licitação, que é o avançar cidade, que é drenagem, macro-drenagem, para sancionar aquele problema. Nós estamos desenvolvendo o projeto Oiti, Acácia. Nós estamos desenvolvendo o projeto lá no Jardim Alvorada, bairro Alvorada. Então, nós temos projeto em diversos bairros do nosso município. Em breve, nós já estaremos iniciando a parte da pavimentação no bairro Santa Rita. Então, estamos nos esforçando o máximo. Paralelo aonde nós estamos aqui na Vila Viana, foi uma das primeiras obras, minha na primeira gestão, a pavimentação e drenagem. E hoje nós estamos concluindo, praticamente fechando 100% essa região. Claro que eu gostaria de estarmos aí com as 20 frentes de trabalho, mas também somos limitados. Mas a importância maior, você, cidadão, cidadã traislagoense como eu, vocês estão observando que os recursos do município estão sendo investidos. Isso aqui é mais um recurso de fonte própria do município, de Três Lagoas, oriundo das arrecadações do ICMS. Então, estamos investindo no que é necessário, porque os três lagoenses são merecedores. Vamos convidar a Ana Cristina a participar do nosso bate-papo. Ana, alguma pergunta para o prefeito? Sim, eu gostaria de saber quando que esta obra será concluída, quando ficará pronta e vai resolver todo esse problema dos alagamentos aí na região do Paranapungá, prefeito, principalmente na Antônio Estevão Leal, que era grande reclamação dos moradores em época de chuva, né? As pessoas até colocavam barco aí, andavam com barco devido à quantidade de água. Todos esses problemas serão resolvidos? Sim, com certeza, Ana, tendo em vista que nós observamos grandes capitais, cidades que estão alagadas, que também têm drenagem. Nós não sabemos o volume de uma água, pode uma hora, um temporal, a gente não estarmos preparados à parte da drenagem que hoje nós estamos realizando, mas toda essa drenagem que hoje está sendo feita é para sancionar esse problema da rua Antônio Estevão Leal, por conta que a água que vinha uma boa parte do Morumbi e do Jardim Novo Aeroporto, aonde ela atravessava Antônio Trajano, e ali ela percorria por cima da Antônio Estevão Leal. E hoje o bairro Jardim Morumbi, em torno do Detran, ele está todo pavimentado e todo drenado, que hoje a captação da água do Jardim Morumbi é destinada ao piscinão do Jardim Dourados. E a água hoje do novo aeroporto, aonde nós estamos, que fez o canal dela, que é onde ela percorria em cima da Antônio Estevão Leal. Então, com certeza, essa região vai estar sanada, esse problema. Agora nós temos um outro desafio, Ana, que é após o piscinão do Paranapungá até a Avenida Jardim Mercante. Então, vamos sancionando e vamos cumprindo esse desafio que nós temos à frente. Prefeito, agora são 106 anos e Três Lagoas já vinham sofrendo com esses problemas pavimentação, rede de saneamento. Enfim, começa a desenvolver esse trabalho em pontos estratégicos da cidade. Realmente, como nós estávamos dizendo agora há pouco, Três Lagoas com 106 anos, com diversos problemas, como outras cidades também. Três Lagoas, nos últimos anos, ela cresceu aceleradamente, sem estar preparada para esse grande desenvolvimento. Isso é natural. Hoje nós podemos observar uma cidade próxima a nós, que é Ribas do Rio Pardo, que também não está preparada e os problemas surgem à frente. E, naturalmente, precisa-se de recursos, para podermos nós proporcionarmos uma qualidade de vida melhor. E isso, não sei se foi por conta de falta de recursos, foi ficando a desejar a futura anteriormente. E, com isso, gerou todo esse problema que nós temos hoje. Mas, confesso a cada um de vocês, estamos acima de 120 dias de governo, do segundo mandato. Não paramos, Ana e você, ouvinte. Vocês podem observar que nós continuamos com as nossas obras ainda muito mais, porque nós tínhamos trabalhado com planejamento. E isso é a importância maior de todos, de uma gestão, de um governo comprometido. Então, eu sempre cobro de cada um deles esse comprometimento perante a nossa população três-lagoense. Ana, mais alguma pergunta aqui para o prefeito, Ana? Sim, prefeito. A gente está recebendo aqui vários recadinhos. Quando o senhor começa a falar de pavimentação, todo mundo querendo saber, o pessoal questionando aqui o asfalto na Vila Aro. Aí eu tenho outro morador perguntando aqui. Então, na Ranufo, o prefeito deixou claro, né, sobre a avenida próxima a Ranufo. Quer dizer, então, que ainda não tem projeto aqui para Rosário Congro, Quinta da Lagoa. Na verdade, é o que o prefeito disse, o que o senhor falou. É por etapas, né, prefeito? As pessoas precisam entender que é complicado. Não tem como você pavimentar, sair por aí pavimentando todas as ruas que não tem asfalto. As pessoas precisam esperar. Tem o projeto da macro-drenagem, que precisa ser executada em algumas regiões, para depois o asfalto chegar. E esse projeto já está em licitação e parece que o resultado já sairia, inclusive, neste mês, não é, prefeito? Inclusive, Ana, eu aproveito também para inserir a Avenida Jari Mercante. Nós já falamos na quinta-feira, mas eu vou deixar aqui o prefeito responder. Prefeito. Olha, Ana, e a todos os ouvintes, principalmente do bairro Vila Aro, eu volto a dizer, Ana, as pessoas só acreditam na hora que começam a ver o barulho, o ruído das máquinas, né? Então, nós, e principalmente, eu não tenho necessidade, em momento algum, de vir aqui contar balela. Como sempre afirmei, que o bairro Vila Aro, a princípio, primeiramente, eu quero fazer uma correção ao ouvinte, que não é o asfalto. Primeiramente, é a parte da drenagem que nós vamos executar no bairro Vila Aro, Vila Verde, Guanabara, Vila Maria, São Carlos, Rosmar Dutra, Jardim Popular e São João. Então, é uma obra de 50 milhões para sanar o problema do alagamento. Aí, após isso feito, aí nós vamos começarmos a trabalharmos na parte pavimentação. Então, as pessoas têm que entenderem de que forma que nós estamos trabalhando. Agora, eu quero ressaltar, Ana, como disse que não tem projeto, projeto nós temos é muito. Graças a Deus. Nós temos trabalhado, a nossa equipe é capacitada e nós temos carteiras e carteiras de projeto. frente e que ele vai fazer a suaometria. a sua empresa já trabalha. para que você já trabalhemos.